Bom dia, pessoal! Você, Daniela, aqui. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. O Hugo está ali preparando o nosso almoço que a gente vai levar pra universidade. Estamos indo agora pegar o trem, porque temos aula de manhã. De tarde vamos pro escritório, então vai ser um dia na nossa vida, digamos assim, esse vlog. A gente já tá tendo essa rotina há alguns dias. Agora são oito e meia da manhã. Eu acordei às seis e meia, fiz a minha rotina da manhã. O Hugo também acordou, fez a rotina dele. Já comemos e agora é o momento triste de dizer tchau pra Sofia, porque ela ficou super triste. Quero deixar ela sozinha. E dói muito meu coração deixar ela sozinha. Por isso não esqueço do like desse vídeo, de se inscrever no canal. E vamos apoiar a hashtag cachorros no escritório e na faculdade, que eu acabei de criar. Eu queria muito poder levar a Sofia pra faculdade, seria incrível. Filha! Pessoal quer falar contigo! Filha, diz oi pro pessoal! Filha! Oi! Que linda, mamãe! Olha o que o mozão fez. Sanduíche pra nós. Acabou a aula agora. Olha só. Hugo, professor, o que é que tu tá nos ensinando hoje? Ai, que lindo, amor. Pois isso é uma coisa muito importante, que é... Tava aqui a dar umas aulas a 50 pessoas sobre como é que nós, jovens empreendedores, conseguimos dar carinho na Sofia. Pois, Sofia. Porque ela é muito fofa, tem assim... Ela é um cão. Ela é um cão? Com quatro quadras. É assim que tu desenha um cão. Meu Deus. Que trágico. Mas ela é um cão. Tá muito fofo. Tá muito fofo. Porque se nós publicássemos a imagem dela online, eu amo muito, ia se querer comemorar o nosso filho. Então não ia ser o sol das nossas vidas. Exatamente. E olha só como tá o sol das nossas vidas aqui fora. Meu Deus. Então como é que tá a tua comida hoje? Acabamos a primeira reunião do dia, tivemos aula de manhã, aí tivemos agora uma reunião, aí agora vai pra outra reunião e eu vou ficar fazendo um planejamento, estamos comendo agora... E quando eu vier, vamos ter o quê? Mais outra reunião nos dois juntos sobre o quê? A nossa empresa. Ah, é? E todo o processo de negócios. Estamos muito chiques nós. Estamos muito chiques, meu Deus. Mas enquanto tu for pra tua reunião, já vou mexendo no modelo de negócios, tá? Tá, mexo. Enfim, gente, se vocês gostam de conteúdo de empreendedorismo, marketing, marca pessoal, fala pra gente que a gente pode criar mais conteúdo sobre isso. A gente é formado em marketing, a gente tá agora numa estrada em desenvolvimento de negócios internacionais, então a gente ama empreendedorismo e tudo relacionado a business. Mas por acaso nunca falamos muito sobre isso aqui no canal, nunca foi um assunto que abordamos muito. Mas se vocês quiserem, a gente pode começar a falar mais sobre isso. Agora este assunto de negócios, de marketing, de direção de empresa, tá muito mais vivo na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouco mais, se quiserem conteúdo sobre isso, deixem nos comentários, mandem nos mensagens no Instagram, porque nós queremos saber o que vocês acham disto. Exatamente. Gente... De nada, amor. O Hugo foi pra uma reunião. Aí depois ele me chamou. Aí a gente acabou de voltar. E aí nós dois temos um emprego. A mulher gostou de mim, a mulher contratou-me logo na hora. A mulher gostou dele, contratou ele. Então eu disse que ela se gostou de mim, me ia gostar ainda mais da Larissa. Gostou de mim, me contratou. Eu tô muito passada, gente. A gente deve falar, porque tipo, ainda não tá certo. Ainda não começou. Gente, assim, ainda não começou. Isto é um trabalho que é pago pela universidade e é um projeto académico. Deixa eu explicar pra eles, calma. Vocês estão provavelmente perdidos, o que é que aconteceu, como assim vocês têm um emprego. Do nada. A gente tá procurando... No início deste vídeo nós também estávamos perdidos, atenção. No início deste vídeo a gente não sabia que ia ter um emprego, só pra deixar bem claro. E eu não fazia a mínima que eu ia ter um emprego, porque eu não tava procurando emprego. E eu nem esqueci, eu tava com expectativas deste emprego. O Hugo tava com zero expectativas que ia conseguir um emprego. Só que assim, eu decidi parar de procurar emprego, porque eu falo que ia ser o Hugo conseguir emprego e ele tá focando em outras coisas. Só que o que é que aconteceu? Vai, desde o início. Uma amiga nossa nos mandou um print no WhatsApp de uma mulher que tinha publicado no grupo do Facebook da universidade, que tava procurando pessoas que soubessem criar conteúdo, editar vídeo, coisa assim, nóis, pra fazer um trabalho pela universidade. Um projeto académico. É, um projeto académico. Ambicioso. Aí pronto, o Hugo, como quem não quer nada, enviou o currículo e falou, olha, por acaso, isso é o que eu faço da minha vida. Todo dia da minha vida. E aí, ela respondeu. Ela respondeu em cinco minutos, dizendo, me encontra quinta-feira, três da tarde, em tal sala. Ok, tá. Fomos viver nossa vida. Ontem, a gente teve um milhão de entrevistas de emprego contra as empresas. Toda gente rejeitava o Hugo na hora. Todo mundo rejeitava o Hugo na hora, pelos motivos mais idiotas. Tipo, ah, eu adorei o teu perfil, mas tu tem um carro? Aí ele, não. Não, essa aí foi... Daqui a pouco o Hugo vai contar a história de como foi que ele foi muito rejeitado o emprego dos homens, pelos motivos mais estúpidos. Enfim, depois vocês vão entender. Foi muito estranho, por causa que todo mundo gostava dele, mas encontrava algum motivo estúpido pra dizer não. Não, foi a coisa mais ridícula do Hugo. Pelas coisas mais ridículas. Só que eu acho que era o universo dizendo que esse não era o caminho, que o caminho era outro. Por isso que a gente só fazia rir. A gente só ria. Quando eu chegava, tipo, não conseguia, a gente só ria. Aí, hoje, tinha essa reunião e a gente tava, tipo, mais uma, né? Mais uma das mil. Que vão dizer, aí você não fala de anamarquês. Ou você não tem um carro, ou você não é engenheiro. Aí, tem três coisas. É dos três motivos que não contratavam a gente. Enfim, piada interna. Eles têm muito emprego pra engenheiro. E o que que aconteceu? Ou foi... E a mulher simplesmente olhou pra ele, ele falou o que que ele fazia, ele mostrou o currículo e ela falou, tipo, que ele tava contratado. Não, faz o caminho antes e eu pensava que era uma entrevista, mas não, ela já não queria. É, não era uma entrevista, ela já queria ele. E aí ele falou assim, tá, minha namorada também faz isso. Aí ele perguntou, eu posso chamar ela? Aí ela disse, chama. Aí ele me chamou, eu fui lá, eu falei dois minutos com ela e ela falou que nós dois estávamos contratados pra criar um projeto pra universidade relacionado à criação de vídeo, criação de podcast, edição. Tudo que a gente sabe fazer, o que a gente sabe. Basicamente, não vai ser um trabalho que a gente tem que ir pro escritório. Tipo, a gente faz... A gente vai ter acesso a tudo que a gente quiser. A gente vai ter acesso ao laboratório, com um monte de material, com um monte de programa, que a gente vai estar fazendo gravações e edições. Não é um trabalho full time. Não é nem part time, sinceramente. Nós, basicamente, vamos trabalhar por hora. Então, as horas que nós trabalharmos, a gente ganha. É um projeto que, no total, vão ser umas 300 horas. Começa agora e acaba no fim do ano. E nesse projeto, a gente vai estar ajudando a gravar, editar, todas essas coisas. E se a gente não tiver disponível numa semana, não tem problema. Pode se passar, tipo, muito flexível mesmo. Não podíamos conseguir nada melhor do que isso, no momento. Tipo, é mesmo, mesmo incrível pra gente. E é uma coisa que a gente vai ter um curso de como usar os materiais, de como trabalhar com os materiais de melhor, criar melhor conteúdo online, o que é muito bom pra gente, né? Que a gente melhora o nosso conteúdo aqui pra vocês. Vamos ter uma carta de recomendação da universidade, da nossa universidade, que a gente vai fazendo serviço pra nossa universidade. Vamos ser creditados em tudo que a gente fizer. Vai ter o crédito que foi da nossa criação. Enfim, tipo, pra nosso currículo acadêmico, isso nem que não pagassem. Era fantástico. Então, eu tô meio que em choque ainda. Ela falou que em março vai entrar em contato com a gente pra gente começar as formações, que tem formações antes de fazermos. E foi tudo meio informal, assim, sabe? Ela falou, tá pronto, já tá. Em março eu entro em contato com vocês. Eu acho que eu nem devia estar falando isso pra vocês, porque eu não assinei nada ainda. Ainda não foi nada, só foi uma reunião. Mas, pô, se der merda, vocês vão saber que deu. Mas, até agora, tá tudo, entendeu? Gente, enfim, muito doido. Eu tô aqui muito passada, juro. Tô, tipo, oi? Qual a tua opinião sobre tudo que acabou de acontecer? Acho que Deus escreve direito por linhas tortas. Gente, eu batia, tipo, não, fora de brincadeira. Se eu disser assim, eu fui a 60 empresas aqui, eu não estou a mentir. Eu realmente devia ter ido a umas 60 empresas. Ou mais. Ou mais. A gente bateu em todas as portas. Ou seja, eu realmente pensei assim, não, eu... Por exemplo, antes de nós virmos pra aqui, eu apenas tinha mandado currículo pra multinacionais e ido a uma empresa. Essa uma empresa queria-me, mas queria-me trabalhar no Natal, trabalhar no ano novo, trabalhar das 3, da manhã às 6, da manhã, todos os dias. Então, eu não ia conciliar com a minha prioridade, que é os meus planos e o mestrado. Os meus objetivos e o mestrado não ia conseguir conciliar. Então, eu pensei, ok, então, eu basicamente vou ao mesmo tipo de empresas e eu consigo um trabalho tranquilamente. Então, eu bati a todas as portas. Eu pensava assim, não, é assim, no final da semana eu consigo um emprego porque vão me chamar. Gente, eu fui rejeitado por tudo. Eu cheguei ao ponto que eu falava com a Lara e se eu dizia, eu sinto que na Dinamarca eu nem sirvo para apanhar cocó do cão. Que se eu chegasse à beira de uma pessoa, olha, desculpa, eu posso limpar o cocó do seu cão? E ele dizia, não, tu não faz isso com qualidade. Por causa que todo mundo dizia que não ia contratar ele porque ele não falava dinamarquês. Então, se você vem pra Dinamarca, cuidado. Não, é realmente complicado. E nós quando dizemos isto, não é pra dizer, ah, não, se te esforças um bocado mais tu consegues. Não, nós realmente esforçamos. E realmente é difícil. Pode dizer que tenhas sorte? Pode. Eu não tive. Mas também acho que Deus conspira um bocado contra isso, sinceramente. Eu acho que Deus não queria que a gente conseguisse um emprego normal. Acho que Deus queria que a gente conseguisse exatamente o que a gente está conseguindo agora. Eu acho que era pra acontecer desta maneira porque neste momento todos os projetos que nós tínhamos, gente, tudo está conectado. Tudo está conectado com um único propósito que é a nossa evolução profissional no ramo que nós queremos. Então, é fantástico. Eu não pediria outro emprego. Eu não pediria outro emprego. Vocês depois vão saber mais sobre isto. Nós vamos explicar direitinho o que é que nós fazemos e tudo o que nós estamos a fazer. Mas não agora, ainda não chegou esse momento. Vocês viram que a gente publicou um vídeo há pouco tempo falando que abrimos uma startup. Estamos no processo de abrir uma startup. E não se preocupem porque o fato de a gente ter conseguido esse emprego, que não é bem um emprego, né? Um projeto com a universidade que a gente vai estar prestando um serviço, não significa que a gente vai deixar pra trás nenhum dos nossos outros projetos. Não mesmo. Isso era o mais importante pra gente. porque a gente, no momento da criação da nossa startup, de tudo que está acontecendo agora, a gente realmente precisava de flexibilidade. A gente precisava de disponibilidade. Porque tem muitos projetos que a gente não pode compartilhar ainda. Mas tem muita coisa acontecendo. Muito mais do que você pode imaginar. Só assim, pensando, já vem mais de cinco coisas novas que estão acontecendo aqui, tipo, loucas. Então, é muito... Eu fico muito feliz de saber que a gente está tendo a oportunidade, vai ter a oportunidade agora de aprender, né? Mais sobre o que a gente gosta, que é a criação de conteúdo. Fazer o que a gente gosta, ganhar um dinheiro extra com isso, que é bem bacana. Quando está morando na Dinamarca, tudo é bem caro. Então, é muito legal. Porque os projetos que a gente tem, querendo ou não, vão rentabilizar a longo prazo. Então, a curto prazo, é muito legal isso pra gente. E não sei, tipo... Está tudo acontecendo, sabe? A gente tem mesmo que confiar no universo. Porque o universo sabe o que ele tem guardado pra gente. Foram meses de desespero, sem saber o que a gente ia fazer, porque não estava fácil. E depois Deus começa a colocar todas as respostas na tua vida. Gente, não tem nada pronto ainda do que a gente está fazendo. Nada. Eu estou falando isso pra vocês, mas não tem nada pronto. Está tudo em processo. Mas está tudo se encaminhando, sabe? Está tudo começando a acontecer. Eu sinto no meu coração que é pra ser da forma que está sendo. Tudo está acontecendo exatamente como tinha que acontecer. E é por isso que não existe coincidência, existe sincronicidade divina e está tudo acontecendo como tem que acontecer. Eu estou muito feliz mesmo. Eu não sei onde é que isso vai dar, esse projeto, esse serviço que a gente vai prestar pra universidade. Eu não sei o que é que vai dar dos nossos projetos com a nossa startup. Eu não sei no que é que vai dar, eu não sei como vai ser. Provavelmente muita coisa ainda vai mudar. Mas eu estou muito feliz só de estar iniciando, sabe? De estar começando algo que eu acredito e que o Hugo acredita e que a gente ama. Então, eu espero que vocês estejam felizes com a gente também. Embora, desculpa que vocês ainda não sabem porque nem a gente sabe direito então não tem como compartilhar. Mas estamos muito animados, mesmo, muito animados. Porque a gente... Deus é muito grande e a gente é muito empreendedor, gente. A gente tem uma mente muito empreendedora. Então, quando a gente está criando, quando a gente está empreendendo, a gente está tipo... A gente não para de sorrir, a gente não para de pular porque a gente ama empreender. Então, vocês vão ver muitos projetos da gente aí pelo mundo, se Deus quiser. Gente, isto aqui também é uma prova que realmente tudo acontece no momento certo que tem de acontecer. Nós estamos nisto... Agora, isto está há 4 anos, gente. Tu não está há 3 anos. E a pecinhos de bebê nós vamos fazendo as nossas coisas e vamos criando o nosso. E é muito importante saberes que não é no tempo que tu vêes. Às vezes, as pessoas que tu segues no Instagram, no Facebook, não é no tempo deles. É no teu tempo. É no tempo de Deus. É no tempo da tua vida. Da tua caminhada. E tem que ter paciência. É. E tens de ter muita paciência porque o teu tempo pode não ser amanhã. O teu tempo pode ser daqui a um ano. Mas o teu tempo vai chegar. Então, não te esqueças disso porque é muito importante. E fé em Deus. Fé em algo superior. Em algo que te possa ajudar de alguma maneira. Porque acredite... Tudo isto que nos aconteceu hoje e que nos vem acontecendo desde há duas semanas atrás, e eu não só nos agradeço a nós pela nossa dedicação, mas agradeço a Deus por ter conectado tudo de uma maneira mais do que perfeita. E eu não conseguiria conectar dessa maneira. Deus é muito... É muito melhor do que alguma vez a gente imaginou que seria tudo o que está acontecendo. Gratidão a vocês. Gratidão a Deus. Gratidão ao meu chocolate grátis. E gratidão à minha barrinha de sereco. Eu ainda não comi. Mas o que eu vou comer? Porque eu acabei o meu chocolate quente. O décimo do dia. Fui gravar um dos stories pra vocês fazendo as brincadeiras. Girando na cadeira. Tô com vontade de vomitar. Queimando. Queimando. Gente, quase que a gente não conseguia entrar aqui na incubadora. A gente deixou nossas coisas todas aqui. Descemos pra tomar chocolate quente. E a porta fechava às quatro. E a gente não tava com nada pra entrar. A última pessoa que tava aqui dentro tava saindo. Em questão de dois minutos a gente ia ficar com todas as nossas coisas aqui. E não íamos poder entrar. Não sei o que aconteceu na nossa vida. Enfim. Eu e eu a gente tinha que fazer planejamento estratégico hoje. Mas aconteceu um monte de coisa e a gente acabou não fazendo. Então eu vou ver aqui o que a gente consegue fazer disso. Ontem a gente tava fazendo um modelo de negócios. Mas a gente tem que aprimorar ainda umas coisas. E vamos agora fazer a suota. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu tô falando grego. Quer saber se vocês entendem. Porque eu não sei se vocês gostam desse assunto, né? Ou não. Ou se vocês têm interesse nesse assunto ou não. Mas. Enfim. Vocês vão ficar aí. A luz tá bem melhor aí. Gente, o que eu uso pra edição, pra coisa gráfica, é um aplicativo... Não. É um site chamado Canva. E lá tem todos os templates. É muito legal. Aí eu pego os templates de modelo de negócio e coisa lá. porque é mais fácil que eu não tenho que ficar fazendo eu, sabe? E eu acho o PowerPoint meio feio. Aqui fica mais bonito. E eu acho essas coisas bonitas e presentáveis pra apresentar para os sócios, para os investidores, pra ficar uma coisa chique, entendeu? Pra não ficar uma coisa pobreta. Não é público. É só o que eu estou usando agora. Enfim, gente, tô morrendo de dor de cabeça porque eu foquei muito hoje. Foi muita coisa que aconteceu. Já são quase 5 da tarde. Normalmente, essa hora que a gente sai daqui da empresa, a gente não fica muito depois das 5 porque também já fica muito vazio, já começa a escurecer, fica mais frio. E como a gente tem acordado 6h30 todo dia, inclusive o desafio dos 21 com a Lari continua no ar, continua cumprindo. Tô acordando 6h30 todo dia. Então a gente tenta ir pra casa fazer tudo pra dormir aí antes das 10h. Portanto, eu vou conversar com ele pra gente ir embora porque acho que não dá pra ficar aqui mais tempo não. Tô conseguindo focar muito bem não. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar like, de se inscrever no canal. Esse vídeo começou com um assunto, eu não sabia no que ia dar, só sei que aconteceu muita coisa durante o dia de hoje. E foi mais uma área da minha vida que eu não costumo mostrar muito, né? Eu faço mais vídeos em casa. Então se vocês quiserem mais vídeos assim, falem pra mim, comentem aqui embaixo que a gente faz mais vídeos desse tipo pra vocês, tá bom? Então um beijo muito grande, se inscreva no canal pra mais conteúdo e tchau! Te vejo segunda!